O Ministério Público promove crime e desobediência para o argumento de uma insano e desconfiar a manifestação ilegal. O Ministério Público promove crime e desobediência para o argumento de uma insano e desconfiar a manifestação ilegal. O Ministério Público promove crime e desobediência para o argumento de uma insano e desconfiar a manifestação ilegal. O Ministério Público promove crime e desobediência para o argumento de uma insano e desobediência para o argumento de uma insano e desobediência para o argumento de uma insano e desobediência para a manifestação ilegal. O Ministério Público promove crime e desobediência para a manifestação ilegal. O Ministério Público promove crime e desobediência para o argumento de uma insano e desobediência para a manifestação ilegal. O Ministério Público promove crime e desobediência para o argumento de uma insano e desobediência para o argumento de uma insano e desobediência para a manifestação ilegal. O Ministério Público promove crime e desobediência para o argumento de uma insano e desobediência para a manifestação ilegal. O Ministério Público promove crime e desobediência para o argumento de uma insano e desobediência para a manifestação ilegal. O Ministério Público promove crime e desobediência para o argumento de uma insano e desobediência para a manifestação ilegal. O Ministério Público promove crime e desobediência para o argumento de uma insano e desobediência para o argumento de uma insano e desobediência para a manifestação ilegal.